Ok, pessoal. Bem, esse vai ser um vídeo que é na realidade opcional, não é obrigatório a vocês assistirem, porque o que eu quero fazer com esse vídeo é tentar mostrar para vocês um pouco sobre os diferentes filos de arqueia, algumas características, porque às vezes a gente fala alguns nomes e fica um pouco confuso na cabeça das pessoas. Então eu vou mostrar um pouco sobre a filogenia de arqueia e principalmente a proximidade de arqueias com o domínio eucária. Então se vocês olharem nessa imagem, isso é a árvore mais primitiva do Wözer, quando ele fez em 1990 aquele artigo onde ele propunha a divisão dos seres vivos em três domínios, bactéria, arqueia e eucária, onde a gente teria então aqui o último ancestral comum, e a partir dele você teria a divergência nesses dois ramos, que daria o bactéria num lado e arqueia e eucária do outro lado. Mostrando então mais uma vez que a arqueia não é o ancestral de bactéria de maneira nenhuma, e que na realidade aparentemente nessa época já se imaginava que a arqueia tinha mais semelhanças com eucariotos. Então isso é a base dessa nossa aula de agora. Porque o que acontece? Nessa época, se vocês olharem, já existiam dois filos aceitos. Dentre as arqueias, quando o Wözer começou a trabalhar com aquelas metanogênicas, com os organismos alófilos, organismos que viviam em ambientes quentes, fazendo a comparação da RNA ribossomal, ele foi capaz de separar as arqueias em dois grandes grupos, que ele chamou de filos, sendo o primeiro filo crena arqueota e o outro segundo euri arqueota. O que acontece? Está aqui, crena arqueota significa fonte, significa origem. Como a princípio se acredita que a terra, quando a vida surgiu, era quente, por isso esse nome, porque nesse filo nós temos as arqueias, especialmente hipertermófilas, ou seja, arqueias que vivem em temperaturas acima de 70 graus. Por outro lado, o filo euri arqueota é um filo que se caracteriza por uma variação enorme de fenótipos. A gente tem alófilos metanogênicos, a gente tem alguns acidófilos. Então vejam, euri significa amplo ou diverso, e por isso explicaria então o nome desse filo, uma vez que eu tenho representantes que vivem em diferentes condições. Até então estava tudo muito bem. Você tinha então organismos só, termófilos, e organismos de ambientes mais esquisitos, ou seja, arqueias então eram considerados organismos de ambientes extremos. No entanto, depois de alguns anos, o que aconteceu? Algumas pesquisas no fundo do mar e até em águas costeiras, revelaram, com base no sequenciamento da Reina Ribosomal, revelaram também a presença de arqueias, só que agora eram arqueias de ambientes a menos, eram ambientes que não eram nem muito salgados, nem muito quentes, nem muito frios, nem muito ácidos, era na água do mar. E com isso a classificação das arqueias ficou um pouquinho bagunçada, porque vejam, aqui, isso é um livro do Brock de 2010, estão lá os nossos filos, crena, arqueota, se vocês olham o nome, pyrodictium, termoproteus, desúforo, sulfo, isso é de ambientes com muito enxofre, com ambientes ácidos, da mesma forma que, por outro lado aqui, os euri eram uns alófilos, aqui, a gente tinha em marrom as metonogênicas, aqui em verde, ambientes quentes, ambientes ácidos, só que o negócio ficou meio bagunçado, quando eles encontraram crenas marinhas e eurimarinhas. Então, isso bagunçou um pouco a cabeça, tirando um pouco daquela noção de, olha, arqueia é obrigatoriamente de ambiente extremo. O que o Wieser, então, foi imaginar, o que ele começou a pensar? Ele falou, será que a gente consegue encontrar assinaturas dentro do RNA ribossomal para definir se é arqueia, bactéria ou eucária? Olhem só, isso aqui, gente, são os esquemas dos RNAs ribossomais, mostrando como eles são muito parecidos nos três domínios, no entanto, dependendo da posição, você pode numerar a sequência nucleotídica, dependendo da posição, o Wieser estava começando a achar que era possível fazer, se ele achasse tal nucleotídeo, era assinatura de arqueia, bactéria ou eucária. Então, nessas posições, ele viu que era mais comum. Então, em 99% das bactérias, na posição 8, era uma adenina, enquanto que em arqueia era uma uracila, e aqui em eucária era uma pirimidina. Então, isso ele tentou, mas era fácil naquela época, porque ele tinha poucas amostras. Então, até essa época, ele falava, bom, beleza, vai ser fácil. Só que, à medida que os estudos foram sendo feitos, começou-se a verificar que a arqueia estava espalhada e que você encontrava a arqueia nos mais diferentes ambientes. Então, por exemplo, aqui, em 1994, esse grupo de pesquisadores, eles foram na grande fonte de arqueias do passado, que é o Parque Nacional de Yellowstone. Então, eles foram em algumas fontes termais, isso aqui chama-se Obsidian Pool, é uma fonte de água quente, vocês estão vendo o vapor subir, dá para ver claramente o vapor saindo. Essa coloração aqui, avermelhada, indica a presença de ferro nessa água. Então, o que eles fizeram? Eles coletaram o sedimento dessa lagoa, fizeram a extração de DNA, fizeram a amplificação por meio de PCR para tentar identificar os genes que codificam o RNA ribossomal. E o que aconteceu? Eles começaram a encontrar algumas amostras, que eles estão chamando de PJP, que começaram a se agrupar dentro da árvore, com Crenas, aqui outras Crenas, só que eles encontraram também algumas outras sequências, que eles chamaram de PJP, tal 27, não importa, esses eram isolados, o 78 e o 27, se vocês olharem aqui, elas não se agrupavam com ninguém. Então, vejam, aqui estava Eury, aqui estava Crenas, na árvore, mas o PJP, 27 e o 78, não se agrupavam com ninguém. Então, ele falou, olha, isso provavelmente é um grupo diferente, é Arqueia, está na árvore de Arqueia, mas não é uma Arqueia parecida com ninguém. E o que eles fizeram, então? Eles propuseram um novo Reino Filo, na verdade, um novo Filo, que recebeu o nome de Kor Arqueota, porque Kor Arqueota, Korus, significa jovem. E dependendo da análise que eles faziam, essas sequências, elas apareciam muito precocemente na evolução do ramo que originou Arqueia. Se isso aqui fosse uma árvore da vida, onde essa região central, onde estou com o laser point aqui, essa região fosse o ancestral inicial e houvesse a divergência para os três domínios, vejam como essas sequências, elas já surgiam muito inicialmente, muito precocemente na árvore, indicando uma possível ancestralidade delas em relação às outras Arqueias. E por isso eles resolveram dar o nome de Kor Arqueota. Na verdade, vários trabalhos foram sendo feitos com Kor Arqueota até que eles conseguiram obter, depois de quatro anos, mantendo aquele material de sedimento e meios artificiais, eles conseguiram sequenciar um genoma completo, a partir só do DNA, e começaram a ver no microscópio que eles tinham um tipo predominante de células, que eram essas células bem delgadas, bem compridas, que tem uma camada S, lembrem-se da camada S, que é um candidato agora a uma nova espécie chamada Kor Arqueaeum cryptophilum. Ela ainda é candidato porque ela não foi cultivada em laboratório, cultura pura. Muito bem, além do Kor Arqueota, eu vou passar, porque eu uso essa apresentação quando eu dou aula no curso de Arqueaeum, então tem muitos slides que eu não vou discutir com vocês, vou só falar sobre alguns filos. Esse é um outro filo extremamente interessante, de novo, foi uma descoberta belíssima. Alguns pesquisadores estavam na Islândia, no fundo do mar, num sistema de fendas marinhas, eles trouxeram o material lá de baixo, e quando eles colocaram no microscópio eletrônico, eles viram isso aqui, ou seja, eles viram células com formas de cocos, grandes, e aparentemente tinham uns brotamentos, pareciam brotamentos saindo dessa célula. Isso aqui não era uma levedura, isso não era uma bactéria, isso era uma arqueia. E o mais interessante foi quando eles usaram uma microscopia ótica, uma coloração que a gente usa, um corante específico, a sigla dele é DAPE, eles usaram o DAPE, eles viram que o DAPE é um corante que serve para corar DNA, então eles viram que na verdade tudo que eles estavam vendo eram células que tinham DNA, só que ele tinha esses cocos bem pequenininhos, e cocos grandes, e eventualmente eu tinha cocos cheios de coquinhos ligados a ele. Quando eles usaram sondas diferentes para DNA, para RNA, desculpem, de diferentes arqueias, eles perceberam que se tratavam de duas arqueias. A verde é uma crena arqueota chamada Ignicoccus, e essas células vermelhas, muito pequenas, eram uma arqueia completamente desconhecida, que não vivia separado da crena do Ignicoccus. Essa célula morria quando ela era separada, esse coquinho. Essa célula é muito pequenininha, ela tem mais ou menos 500 nanômetros, meio micrômetro de diâmetro, e depende da célula maior. Vejam, aqui eu tenho uma microscopia eletrônica de transmissão mostrando dois coquinhos na superfície do coco maior, da mesma forma aqui ou aqui. Devido ao pequeno tamanho dessas células de arqueia, e pelo fato da PCR, quando eles utilizavam quando eles tentavam caracterizar os genes de RNA ribossomal 16S, viam que era completamente diferente de crena, de euri, de cora, eles falaram isso é um filo novo. Devido ao pequeno tamanho, eles resolveram chamar isso de nanoarqueota. Então, na verdade, a gente tem esse novo filo, nanoarqueota, que é de um grupo de arqueias muito pequenas, a princípio, que necessitam de um hospedeiro. Elas têm que viver em contato com o hospedeiro para poder sobreviver. Aparentemente, elas não causam dano ao hospedeiro, mas ela precisa do hospedeiro, porque se você cultiva a nanoarqueia com o seu hospedeiro, no caso, o ignicoccus, se você coloca elas num tubo de ensaio separados por uma membrana semipermeável, ou seja, todos os nutrientes podem trafegar pelo tubo, a nano morre. A nano precisa estar encostada na superfície do seu hospedeiro. Então, ela precisa dos metabólitos, ela não tem capacidade de sintetizar uma série de aminoácidos, ela não sintetiza uma série de lipídios, e ela depende, então, do seu hospedeiro. Esse é um filo muito, muito interessante, também. Ok. Um outro filo que existe foi descrito, na verdade, só um momentinho, por favor. Existe um outro filo que foi descrito em 2008, tá? Um filo chamado Tauma Arqueota, que antes era considerado crena. A partir da descoberta de crena arqueotas mesófilos, ou seja, de ambientes mais ou menos, e que tinham algumas características genéticas um pouquinho diferentes, algumas delas tinham a capacidade de oxidar a amônia, na verdade, à medida que foram sendo melhor investigadas utilizando outros marcadores genéticos, não só o ENA ribossomal, mas proteínas ribossomais, algumas enzimas muito conservadas, eles viram que dava para separar as crena em dois grandes grupos, que seria, então, o crena arqueota ficaria com um grupo mais hipertermófilo, e talma arqueota seria um filo de arqueias a princípio de ambientes mais ou menos. Hoje, a gente sabe que existem algumas talmas de ambientes mais extremos também, tá? Ok, o que que vai acontecer? Esses, então, filos, eles ficaram durante muito tempo sendo os únicos filos reconhecidos, então, seria Euricrena, Nano, Cora, depois veio Thalma, até que, a partir de muitas pesquisas, vários outros pesquisadores começaram a encontrar sequências nos ambientes mais diversos e começaram a propor muitos nomes de filo. Na verdade, eu não vou falar sobre cada um deles, eu vou falar, na verdade, sobre um filo mais interessante, que é, são as arqueias do grupo Asgard. Só que, antes de falar das Asgard, vocês muitas vezes vão poder ouvir falar também sobre, só um momentinho, por gentileza, sobre um grupo chamado Taki. Eles já começaram a ver, à medida que o tempo foi passando, eles começaram a ver que dava para agrupar alguns filos de arqueia em superfilos. Então, Taki é um filo, é um superfilo que são as siglas Thalma, Crena, Cora, e um que eu não falei, o Aiga Arqueota. Então, na verdade, a gente agora já tem a proposta de que as arqueias, os filos de arqueia podem formar superfilos, eles podem ser agrupados em superfilos, e aparentemente, em 2011, começou um brigueiro danado, porque começou a se pensar que talvez os eucariotos fossem um ramo derivado de arqueia. Então, isso aqui, se vocês olharem, são árvores feitas a partir da comparação de sequências de proteínas ribossomais, ou a partir de vários genes bem conservados que você gera uma sequência artificial de nucleotídeos desses genes e compara todos os organismos. Então, vejam como nessas duas árvores a gente tem os eucariotos saindo como se fosse um ramo dentro da árvore de arqueia. está aqui, euri arqueota, talma arqueota, cora arqueota, crena, e bactérias formando um grupo completamente à parte. Então, essa briga começou lá para 2011 e, na verdade, talvez a grande revolução tenha acontecido nessa questão da classificação e da origem dos eucariotos, talvez a grande revolução tenha acontecido em 2015. Quando uma pesquisa feita no fundo do mar, numa região chamada Castelo de Locke, foram coletadas amostras desse material que, quando elas foram sequenciadas, esse DNA tinha uma semelhança gigante com os eucariotos. Então, aqui, se vocês olharem, as cores são diferentes genes, não importa quais são os genes, são genes de divisão, genes de proteínas repossomais, genes envolvidos na tradução, tá? Olhem só, então, aqui, a gente tem os filos de Arqueia, Euricrena, Thalma, lalala, e aqui, nessa linha, o novo, a nova sequência, esse novo organismo a princípio, descoberto lá no Castelo de Locke, e vejam como ele partilha com os eucariotos uma infinidade de genes. Se deu o nome para esse possível organismo, porque foi possível se sequenciar o genoma completo, se deu o nome de Locke, Arqueota. O que aconteceu? Daí pra frente, outros pesquisadores começaram a descobrir outras sequências de DNA de Arqueias muito parecidas com a Locke. Por exemplo, num sedimento de um rio nos Estados Unidos, eles encontraram uma sequência de DNA extremamente parecida, que eles resolveram dar o nome de Thor, Arqueota. Depois, em outros ambientes, eles encontraram outras sequências que deram o nome de Odin, Arqueota. Ou seja, esse grupo de Arqueias acabou gerando, sendo agrupado em um superfilo chamado Asgard. Cientistas também têm essas viagens. Então, o que acontece? Na verdade, o que a gente tem hoje em dia é o seguinte, isso é um artigo de 2016, onde ele tenta agora mostrar uma nova visão da árvore da vida, porque o que que eles fizeram? Eles pegaram mais de dados genômicos de mil organismos diferentes, além disso, pegaram todas as sequências já publicadas de uma série de micro-organismos, seja bactéria, seja arqueia, seja eucária, e saíram fazendo comparações. O que eles viram foi o seguinte, eu sei que não está nítido para vocês, mas eu vou tentar explicar. O que eles viram é o seguinte, muito bem, na verdade, a grande maioria dos organismos que existem sequências disponíveis, ou que foram descritas, pertencem ao domínio bactéria. Então, isso que vocês estão vendo aqui são bactérias. E esse ramo que vocês estão vendo aqui para baixo, se vocês prestarem atenção, eu vou ampliar essa imagem, mas está aqui, eucariotos e arqueias. Então, vejam, numa ampliação, na realidade, gente, olhem a diversificação de eucariotos e arqueias, e o grupo mais próximo é o grupo Asgard, com as Loki arqueotas, Thor arqueotas. Aqui, na verdade, são inúmeros filos novos de arqueia, mas o que chama muito a atenção a gente é a proximidade de arqueias e eucárias, tanto que continua existindo algumas hipóteses que acham que, na verdade, as arqueias e eucárias deveriam formar um único grupo. Aqui estão os principais filos de arqueia, está aqui o grupo Asgard, ok? E existe, deixa eu só ver, não está aqui, eu mostro isso para vocês numa próxima aula, existe uma proposição, ao invés de a gente ter a árvore da vida em três domínios, a gente teria a árvore da vida em dois domínios, o domínio bactéria e o domínio arcária, que seria um domínio que contém arqueias e eucária. Mas isso é um assunto para a gente discutir, só para quem tiver interesse, isso não é de importância vital para vocês, é meramente para vocês se familiarizarem um pouco com essas nomenclaturas. Então vejam, aqui eles fizeram análise de novo de uma série de genes, uma infinidade de genes, genes envolvidos na duplicação de DNA, na transcrição, proteínas ribossomais, aparato de divisão celular, etc. E o que que a gente percebe? A gente tem então vários filos aqui que vocês já ouviram, euricrena, talma, cora, tá? Só que olhem só o que acontece quando a gente vê aqui o grupo Asgard com os eucariotos. Então aparentemente a maior proximidade que existe de Arqueia com eucariotos está aqui, nesse superfilo Asgard, ok? Como eu disse, isso é um vídeo opcional, isso não vai ser cobrado para vocês, é meramente para informar um pouco mais vocês, dar um embasamento um pouco maior para vocês. Muito obrigada!